evento de hoje. O estudo DS-AIDS avalia os efeitos de determinantes socioeconômicos, programas de transferência de renda e de atenção primária à saúde, na incidência, prevalência, hospitalização, adesão ao tratamento e mortalidade por HIV AIDS. Para isso, utiliza uma das maiores bases de dados longitudinais existentes no mundo, a corte de 100 milhões de brasileiros, no Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, SIDAX, da Fiocruz Bahia, que será integrada com as grandes bases de dados nacionais de monitoramento do HIV AIDS, eventualmente cedidas pelo Ministério da Saúde. Com base nesses dados e na plataforma brasileira de projeções de saúde, o Instituto de Saúde Coletiva da UFLA, estão sendo criados modelos matemáticos de projeções para avaliar o impacto de intervenções no controle do HIV AIDS até 2040. O projeto é liderado em uma parceria pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, em colaboração com o CIDAX, da Fundação Instituto Oswaldo Cruz e com o Departamento de Política de Saúde e Gestão e de Ciências da Saúde Comunitária da Fielding School of Public Health, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Os resultados deste estudo serão úteis não apenas para compreender melhor o fenômeno, mas sobretudo para os formuladores de políticas, visando a melhoria das estratégias específicas de prevenção e cuidado ao HIV AIDS, assim como nos programas de proteção social e tem impacto sobre o controle dessa epidemia. Serão feitas análises retrospectivas, abrangendo o período de 2008, de 2000 a 2018, com base na combinação de dados nos sistemas de informação e monitoramento em HIV AIDS com dados da corte de 100 milhões de brasileiros. Os resultados permitirão a projeção de cenários futuros, incluindo a previsão de impactos dessas políticas. Dessa forma, servirão de referência, tanto para o Brasil, quanto para outros países do mundo. Iniciado em abril de 2020, esse estudo tem a duração prevista de 60 meses. Conta com o financiamento dos Institutos Nacionais de Alergia e Doenças Infecciosas, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, e se encontra sob gestão da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Bahia. A nossa sessão de hoje conta com importantes representações institucionais. Quero desde já agradecer muito a presença do professor Paulo Miguez, vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, da doutora Nísia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Estamos aguardando o diretor do Departamento do Ministério da Saúde, doutor Gerson Fernando Mendes Pereira, mas já temos a presença, queremos também agradecer desde já, do doutor professor Ron Brookmeyer, diretor da Escola de Saúde Pública da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Temos também a presença do doutor professor Antônio Fernando Queiroz, diretor da FAPEX. Passaremos a palavra, então, a a esses nossos convidados, começando inicialmente pelo nosso vice-reitor, professor Paulo Miguez. Por favor, vice-reitor. Obrigado, Luiz Eugênio, meu colega, amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, a querida Inês Dourado, colegas. Eu queria iniciar saudando os colegas da mesa. Professora Nísia, quero saudá-la com imensa alegria, a alegria de quem ontem foi vacinado com a segunda dose da Oxford. Então, lhe trago a alegria de um vacinado, mas lhe trago a saudação, seguramente, de milhões de brasileiros que têm na Fiocruz e em outras instituições da linha de frente do combate à covid, a certeza de que venceremos pela ciência. Então, em meu nome, um vacinado de segunda dose e, certamente, sem procuração escrita, mas não tenho dúvida de que represento aqui a expectativa de milhões de compatriotas que depositam na Fiocruz, no Butantan, na ciência, na universidade pública, a saída para esse problema tão grave com o qual nos debatemos. Quero saudar também a presença do diretor da Escola de Saúde Pública da Universidade da Califórnia, o professor Ron Brookmeyer. Obrigado, professor. Eu creio que está sendo traduzido pela sua presença. É um prazer muito grande tê-lo nessa parceria. Saudar o meu querido amigo Antônio Fernando, recém-recuperado do enfrentamento como doente da covid. Que bom tê-lo de volta, Antônio Fernando Fernando. Muito bom tê-lo de volta. Quero fazer uma saudação muito especial à equipe de pesquisadores, aqui representada pelo coordenador geral, professor David Rassela, pelos meus queridos colegas, professora Inês Dourado, que coordena um projeto no Brasil, professor Luiz Eugênio, que é o vice-coordenador do projeto, a professora Maria Yuri Ischiara, da Fiocruz Bahia, que coordena o projeto pela Fiocruz, pelo SIDACS, e o professor James Massim, coordenador do projeto da Universidade da Califórnia. Meus colegas, certamente um dos momentos de muita alegria ao longo de quase oito anos de gestão para o professor João, de quem trago um abraço amigo e fraterno para todos vocês, tem sido a presença em vários momentos em que a universidade, as suas várias unidades, os seus institutos, nas suas escolas e faculdades, realizam eventos como esse. Para apresentar resultados de pesquisa, para lançar novas pesquisas, para lançar livros, para, enfim, dar a conhecer aquilo que produz. É sempre um momento de imensa alegria, porque percebemos na ponta a energia dessa casa e a realização do seu compromisso maior, que é a vida do povo brasileiro, a vida da nossa sociedade, tentando enfrentar os seus grandes desafios. Eu diria, todavia, que esta alegria que costuma nos acompanhar sempre que convidados e sempre que presentes nas inaugurações, nos lançamentos, essa alegria hoje tem um sabor que baianos conhecem muito bem. Chama-se alegria guerreira, porque é uma alegria que nos empurra a resistência, é uma alegria que nos coloca diante de um grande desafio e, num momento como esse, o lançamento deste trabalho, do início desse estudo, é realmente digno de vários registros. Primeiro, porque, mais uma vez, o ISC, se associando com instituições como a Fiocruz, como a Universidade da Califórnia, mostra a qualidade, a competência da nossa casa na produção de conhecimentos que são fundamentais lá na ponta para a solução de problemas no campo da saúde. Mas dois registros em especial, para além da própria realização do estudo, eu gostaria de fazer. A primeira é porque o estudo, que, embora dedicado à área da saúde, tem uma compreensão alargada do que é a saúde. Sabe que a questão da saúde não para nas escolas exclusivamente dedicadas à medicina, à enfermagem, à odontologia, à farmácia. Sabe que saúde é uma questão complexa, multidisciplinar. E por que eu quero destacar isso? Por que eu quero destacar o fato de que o enfrentamento, mais um bom enfrentamento que se fará da epidemia do HIV e AIDS, será agora na tentativa de compreender determinantes de ordem social, questões de ordem econômica por conta da transferência de renda e questões direcionadas diretamente com a área de saúde, como a atenção primária, a atenção primeira que se faz no campo da saúde. Digo isso, faço esse registro, porque é um momento em que, desgraçadamente, as universidades no Brasil vêm sofrendo dois tipos, aliás, vários ataques. Um deles é contra as humanidades. Como se fosse possível enfrentar tecnologias, por exemplo, desenvolvimento de tecnologias, sem compreender que toda tecnologia é uma sociotecnologia. Na tentativa de imaginar que é possível enfrentar um problema no campo da saúde, sem recorrer às ciências sociais, à filosofia, à economia, a esta infinidade de conhecimentos que este amplo e belo campo das humanidades, ao qual eu pertenço, é capaz de produzir e emprestar para a solução de problemas complexos. Então, esse é o primeiro registro. O segundo também tem um certo caráter de obviedade. É, mais uma vez, que instituições como a Fiocruz, instituições como a Universidade Federal da Bahia, que me permitam, os colegas de fora, instituições públicas, portanto, respondem da melhor maneira às agressões que têm sido vítimas. Os funcionários públicos, as instituições, os seus métodos de trabalho, as suas condições de trabalho. São ataques os mais diversos. Nós responderemos com a produção de conhecimento. Nós responderemos com o enfrentamento dos desafios. Esta casa, chamada Universidade Pública, casas como a Fiocruz, não se curvarão ao negacionismo, não se curvarão aos atos de autoritarismo que, por vetura, tentem nos atacar. Estamos vivos e, como diria na Bahia, na Bahia, se mexendo e se mexendo na direção correta do enfrentamento dos grandes desafios. Tem sido assim ao longo do tempo. Nunca tivemos tempo bom. Foi sempre preciso acordar e provar a importância desta casa, chamada Universidade Pública. De cada um de nós, professores, pesquisadores, técnicos, estudantes, todo dia, é preciso mostrar a que viemos. É preciso mostrar e confirmar que, sem nós, sem a casa chamada Universidade Pública, não há futuro, não há emancipação, não há sociedade brasileira que se livre da desigualdade, que se livre da ausência de compreensão da importância da vida e da democracia para nós. Salve a Universidade Pública. Parabéns aos colegas com essa pesquisa. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo Liguez, pela sua presença, pelas suas palavras. Queria convidar agora a professora Anísia Trindade Lima, eminente presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Por favor. Muito obrigada, Luiz Eugênio. Eu quero inicialmente assaltar a todos os colegas desta mesa de abertura. A você, Luiz Eugênio de Sousa, do nosso Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, vice-coordenador do projeto. Elujando muito a iniciativa, vou falar brevemente, na perspectiva da Fio Cruz sobre a importância do que celebramos hoje. Quero cumprimentar o professor Paulo Liguez, uma alegria saber que tomou a segunda dose da vacina e que nós, com muito esforço e com muito compromisso, estamos produzindo aqui na Fio Cruz. Vou fazer, vou externar algo muito pessoal. Eu estou muito feliz hoje, porque meu filho mais velho, ele está com 40 anos, ele é profissional da educação, então, como profissional da educação, ele pôde ser vacinado hoje. Foi vacinado com a Pfizer e falou para a moça que atendeu. Eu gostaria de ser vacinado com a vacina da Fio Cruz. Então, assim, eu estou realmente feliz com isso, esperando agora que o segundo emprego possa ser vacinado. Quero também saudar aqui ao doutor Gerson Mendes Pereira, diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sensualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Muito importante a sua presença aqui conosco e toda a tradição dessa área do Ministério da Saúde, com um destaque para o que foi o programa de AIDS, HIV, mas sem dúvida nenhuma, tendo na sua presença esse apoio tão importante do doutor Gerson. Também saudar ao professor Ron Brookmeyer, diretor da Escola de Saúde Pública da Universidade da Califórnia. É, para nós, fundamental essa parceria, agradecendo também ao apoio do NRAIT, mas a parceria acadêmica com a Universidade, principalmente pela tradição da Escola de Saúde Pública. Aproveito para saudar também Inês Dorado, coordenadora do projeto no Brasil. É muito bom ter aqui essa nossa parceria, né, reafirmo de novo entre o Instituto de Saúde Coletiva e o Cidade Saúl. Saúl também James Massim, o coordenador do projeto nos Estados Unidos. Maria Yuri Istiara, do SIDAX, da Fiocruz da Bahia, pesquisadora líder do projeto pelo SIDAX, e David Razella, né, que é o investigador principal, vai fazer a coordenação geral e que vai lhes expor aqui sobre o projeto e estratégia de pesquisa. Só de fazer, também não quero deixar de cumprimentar ao professor Adorno Fernando da FAPESG, né, importantíssimo, por tudo que o vice-reitor Pedro Miguel já colocou aqui, né, da importância das instituições, né, e aqui me refiro às instituições do Brasil, mas também às instituições dos Estados Unidos, da América do Norte, nessas respostas a desafios tão importantes. Nós que estamos vivendo esses duros tempos, né, os Estados Unidos já com uma situação melhor, felizmente, nós no Brasil com uma situação tão difícil de pandemia, devemos olhar também, em perspectiva histórica, para os ensinamentos que vêm do trabalho em torno de HIV e de AIDS. Foi exatamente a emergência, não é, dessa epidemia que permitiu uma revisão crítica com relação ao que se acreditava uma transição epidemiológica linear, diminuindo-se a importância das doenças infecciosas transmissíveis. E o que a HIV e a AIDS que todo mundo mostram foi a necessidade de uma revisão desse tipo de crença tão comum, né, com otimismo sanitário, como dizemos, da segunda metade do século XX, né, foi o que motivou estudos importantíssimos, apoiados pelo INEA-REIT, eu lembro aqui do papel do livro do professor Dedeber, sobre a persistência das doenças infecciosas, grupos de estudo em todo o mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, tão importantes e sempre associando o saber da academia com as políticas públicas, né, uma associação virtuosa entre a universidade e a gestão pública, particularmente o programa de AIDS que eu já mencionei. Então, por essa razão, hoje, né, que temos aqui essa associação entre as instituições que eu já mencionei, para discutir o impacto dos determinantes sociais, transferência de renda e atenção primária à saúde no HIV AIDS, nós podemos, né, pensar a partir também da ciência de dados, né, que o SIDACS aqui representa, como ter novos elementos de aprofundamento, de pesquisa sobre este importante problema de saúde pública. E aqui me refiro a estudos recentes que mostram também que, entre jovens, especialmente a pesquisa da professora Célia Lanneman, que mostrou um crescimento no Brasil entre jovens, sobretudo do sexo masculino, com relação à incidência de HIV. Então, eu creio que todo esse quadro nos fala da importância deste projeto, que, além de tudo, nos traz uma abordagem inovadora ao integrar as perspectivas da saúde pública, da ciência de dados, olhando de uma maneira mais aprofundada para o tema dos determinantes sociais. E, portanto, a Fiocruz se sente muito honrada de participar dessa iniciativa e, mais do que a participação institucional que aqui represento, quero reforçar o compromisso da Fiocruz com essa agenda de pesquisa e com esse trabalho conjunto com a Universidade Federal da Bahia, com a Universidade da Califórnia, com vistas a promover essa discussão que aprofunde o conhecimento da pesquisa e as suas contribuições para a política pública, particularmente no que diz respeito à abordagem de HIV e AIDS. Um grande abraço, sucesso para esse projeto e a Fiocruz estará comprometida integralmente com o apoio da sua realização. Obrigada. Muito obrigado, presidente Nízia, pela sua presença, pelas suas palavras. Queria só lembrar que há um canal de línguas e de intérprete, então, quem precisar tocar o inglês ou português, estamos transmitindo nas duas línguas. Quero agora convidar, agradecer desde já a presença, convidar o doutor Gerson Pereira, diretor do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Centralmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, que tem sido um parceiro de primeira hora desse projeto. Então, com todo o nosso reconhecimento, nosso agradecimento, passo então a palavra ao doutor Gerson, por favor. Eu queria desejar boa tarde a todos, né? Em primeiro, cumprimentar o professor Luiz Eugênio, a professora Nízia, o doutor Paulo Miguez, né? E dizer assim, da importância da gente estar participando, esse departamento está participando. Eu só vou me apresentar rapidamente, doutor Paulo, eu sou médico, né? Eu sou doutor em epidemiologia e sou servidor público desse ministério há aproximadamente 37 anos, né? Eu sempre brinco que eu estava na sala de parto do SUS e na sala de parto do programa de AIDS, porque naquela época, né? Os primeiros casos de AIDS, eles foram notificados por dermatologistas. Eu sou dermatologista, né? Aqueles sarcomas de capos, né? E assim, é muito interessante, né? Porque assim, e eu sempre fui um trabalhador da área de epidemiologia e me vi colocaram nesse cargo de diretor desse departamento, né? E que a gente juntou nesse departamento, várias doenças, né? De condições crônicas, como a rancenias, que é a mais negligenciada das doenças. E aí eu agradeço muito a Fiocruz pelo trabalho que a gente está tendo, no sentido de que a gente possa ter teste de diagnóstico para rancenias. A tuberculose, né? Que é uma doença também importante, né? A rancenias, o Brasil é o segundo país do mundo, em número de casos de rancenias. A gente tem todas as infecções sexualmente transmissíveis, e aí a gente destaca a síndrome. E o HIV e AIDS. Eu me lembro, né? E aí eu falo para a minha amiga Inês, que me convidou para essa mesa, né? Que eu, como estudante, eu vi os primeiros casos de AIDS que tinham a sobrevida de cinco meses, né? E hoje, na minha tese de doutorado, eu vejo que a sobrevida de um paciente de AIDS, ele passa a ter uma sobrevida igual à sobrevida de todo mundo, desde que tomam esse medicamento. Eu sou do tempo que, naquela época, o diagnóstico de rancenias, o diagnóstico de AIDS, o teste de AIDS demorava um mês para a gente ter o resultado, né? E hoje a gente tem esse resultado em aproximadamente 10, 15 minutos. Então, a gente tem uma evolução importante da AIDS no mundo e no Brasil em especial, e a gente tem um programa importante. Nesse ano, nesses anos, nessa pandemia, a gente conseguiu manter, né? O estoque de medicamentos imunobiológicos e testes para AIDS, o que não fez com que a gente tivesse solução de continuidade no tratamento do doente. Mas eu acho que na hora que a gente trabalha, né? E eu sou chefe desse departamento, que são doenças que têm determinantes sociais importantes, né? rancenias, com estigma, discriminação, todas as doenças ligadas à pobreza. E a gente sabe, né? Que a gente tem uma falta da saúde, que interessa a saúde, mas elas, às vezes, elas não estão na saúde, né? Elas estão em outras articulações interministeriais. Para isso, a gente tem trabalhado muito e agora mesmo a gente vai fazer uma parceria importante com o Ministério da Cidadania, né? De modo que a gente possa discutir nos estados o SUS com suas, né? Para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que já têm uma qualidade de vida ruim, um determinante social importante para essas doenças e que pioraram nessa pandemia, né? Outra articulação que a gente está fazendo também importante é com o Ministério da Justiça, né? Com o Departamento Penitenciário, a gente tem muitos doentes, né? Privados de liberdade e que precisam de uma ação importante. Da mesma forma com o Ministério da Mulher, essas doenças que a gente tem, elas têm um estigma de discriminação importante, né? A população LGBTQI+, o doente de rancenias, que é aquela doença secular, né? Que era um castigo de vida. Então, a gente está fazendo parceria muito importante para ver com o que a gente possa, né? Dessas doenças que a gente tem, que elas têm determinantes sociais importantes para o seu desenvolvimento e no seu curso, né? Para que a gente possa cada vez mais minorar a vida dessas pessoas, né? A gente observa, por exemplo, nessa pandemia, eu sempre digo, viu, doutor Paulo, que todo lado ruim a gente tem que tirar o lado bom, né? Eu acho que nessa pandemia tem essa coisa importante. A gente está conseguindo fazer uma reunião dessa grande, né? Através de um webinar, né? Que a gente pode juntar pessoas importantes, atuantes na área de saúde, num clique, né? Num computador e a gente pode fazer isso sempre, né? Na AIDS a gente fez muito isso. A gente tentou, agora nessa fase dessa pandemia, a gente aumentar o tempo, né? Que a gente prescreve os medicamentos para três, quatro meses, trabalhar essa questão da telemedicina. Então, assim, o que a gente precisa é, nesta pandemia, né? Eu acho que a gente não pode deixar de verificar, né? Que essa pandemia teve um impacto importante em todas as doenças, principalmente com relação às doenças crônicas, a não ser que a gente olhe o dado, né? Eu sempre brinco, eu falo para a Inês aqui, que em 40 anos de AIDS, a gente teve menos mortos em 40 anos do que a gente teve de Covid em um ano. Isso é um dado alarmante, importante, né? Que a gente tem que verificar isso, né? Mas eu acho que a gente precisa, basicamente, é ser criativo, né? Não só na articulação que a gente tem que ter com esses pacientes, com a rede pública de saúde e a gente ter que trabalhar nessas grandes parcerias que a gente pode fazer no nível federal, no nível estadual e no nível municipal, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu queria, Inês, você sabe que eu sou seu fã, né? De muito tempo, né? E dizer assim, da importância, e você sabe que você tem todo o apoio desse ministério, desse departamento, sempre teve, né? Muito obrigado a vocês e boa apresentação. Muito obrigado, doutor Gerson Fernando, sua presença, suas palavras. Agora, eu vou convidar o professor Rôme Bruckmeyer e de toda a Filipe School of Public Health da Universidade de La Califórnia de Los Ángeles. Please, professor Bruckmeyer, the floor is yours. Great. Thank you very much. I can just feel the energy and the warmth right away for this study and for the enthusiasm, and I am really honored to be here today and participate in the launch of this really important public health study. You know, let me begin by thanking and acknowledging our esteemed partners and colleagues here from and for their remarks from the University of Bahia, Oswaldo Cruz Foundation and the Ministry of Health. I am delighted to be here alongside you. This study, DS-AIDS, the social determinants of HIV-AIDS, is truly a partnership, and UCLA is committed to this study, and we are really fortunate to be with you and working with you as partners. You know, important and impactful research is based on authentic partnerships, partnerships that are based on equity and mutual respect, and a key to public health studies is that, and it is building on working together, willing to learn from each other, and from these kinds of global collaborations come important advances in public health. Public health has never been more important to our global community with the COVID-19 pandemic and HIV-AIDS and many of the other public health problems that are with us, and what I know for certain is that our responses to these public health challenges are going to be stronger when we all work together through collaborations and through equitable partnerships. You know, the knowledge that comes from this study are going to have important lessons for our entire global community. I want to extend a very special thank you to the extraordinary collaborators and researchers who came together to design this study. You know, this, these researchers competed successfully for funding in a very highly competitive environment, and that says a lot about the quality of the proposed research and the quality of the researchers. It says a lot about their qualifications. Collaborators from the Institute of Collective Health of the Federal University of Bajia, collaborators from the Oswaldo Cruz Foundation and its Center for Data Integration and Health, CDOX. Both the Institute of Collective Health and CDOX are global centers of excellence known for their research, particularly in the area of infectious disease epidemiology and public health practice. And together with the investigators from UCLA, we have an excellent team that will ensure the success of the study. You know, why is this study so important and in Brazil and so important and timely? Well, HIV-AIDS is a major public health problem. Brazil has a large population of HIV-infected individuals, and rates are high, especially high in key and vulnerable populations. And while significant progress has been made in Brazil and elsewhere throughout the world to stabilize the epidemic, changing economic and social circumstances pose new challenges for people living with HIV-AIDS. And we need to better understand the social determinants that affect HIV-AIDS incidents, antiretroviral adherence, and mortality. We need to design and implement effective interventions to reduce the HIV-AIDS pandemic. And this study in Brazil will accomplish these goals. I want to just point out a few unique strengths to this study and why it's so special. First, it links large data sets together. Linking data makes them so much more powerful than any individual data set by itself. Link data sets will allow us to look at a range of outcomes on social determinants. And the excellent work that has been going on in Brazil to integrate large volumes of data by researchers from the University of Bahia and C-Docs is critically important and impactful. The second thing about this study is that it will be evaluating the impact of specific interventions, such as conditional cash transfer, interventions that can have a big impact on the HIV trajectory and on people living with HIV. And third, what makes this study so unique and special, is it will be using cutting-edge technologies, models, and micro simulations to evaluate the future burden of HIV-AIDS in Brazil and the impact of different socioeconomic policies. And this study is going to show how linked data sets, big data sets, together with simulations and modeling can inform public health policy and the practice, or public health practice for HIV-AIDS. I've got to say, you know, I'm also, as well as the dean, I'm also a biostatistician and a modeler, and I myself am delighted to be participating, collaborating, and contributing to this study as I can. Ultimately, the results from this study will inform national efforts about how to maintain progress and to decrease the burden of HIV-AIDS. This study will provide invaluable information about the social determinants of health to Brazil and also to our global community. So let me close by thanking again all the collaborators who have come together to launch this landmark study, which I am confident will be successful and have a lasting global positive impact on addressing HIV-AIDS in the world. Thank you. Muito obrigado, professor Brookmeyer. De fato, para todos nós, uma participação, um grande contato com a colaboração da Universidade da Califórnia. Eu quero também agradecer a todos os representantes institucionais que estiveram aqui, instituições sem as quais esse projeto não existiria, mas não poderíamos estar desenvolvendo. Eu quero passar agora a segunda parte do nosso evento de lançamento do estudo DS-AIDS, que é a apresentação do projeto mais especificamente. Então, vamos começar com a coordenadora do projeto, a professora Inês Dourado, reconhecida especialista na primática da AIS, da epidemiologia da AIS, das políticas, o doutor Gerson Fernando já destacou isso. Vai então dividir com o professor James Massinco, um amigo do Brasil, professor agora na Universidade da Califórnia em Los Angeles, e com a professora doutora Maria Yuri Chiara, que é pesquisadora líder no SIDAX, nesse projeto que nós estamos envolvendo nessa tripla parceria. Então, eu queria convidar a professora Inês, por favor, para iniciar a apresentação do projeto. Obrigada, Eugênio. Boa tarde aos colegas, às colegas. E queria agradecer muito todas as palavras que afirmaram a importância dessa parceria, as palavras carinhosas. Gerson, contar com todo o apoio do Ministério da Saúde, do departamento que você hoje coordena, é fundamental para esse projeto. Obrigado pelo seu carinho e vou começar, então, a apresentar, como meu colega Eugênio falou, o projeto, as relações mais de cooperação. Deixa eu ver aqui, fazer o share screen. Vocês estão vendo a tela? Muito bem, entendo muito bem. Não está no modo apresentação, talvez. Ah, sim, claro. Pronto. Perfeito. Então, eu gostaria de começar também dizendo dessa minha satisfação, de a UCLA estar conosco nessa parceria, e a vez de pensar o projeto junto com o professor James, porque eu sou uma alumni da UCLA, eu dizia isso ao professor Ron Brookmeyer, e meu tempo como estudante de doutorado na UCLA foi fundamental para forjar a minha trajetória de pesquisadora e pesquisadora na área de HIV AIDS, porque a UCLA é um centro importantíssimo nos Estados Unidos, nessa área, e claro, as parcerias que nós temos no Brasil, e é o foco da minha fala de hoje. Mas inicio dizendo da importância dessa chamada do NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e que foi uma chamada que, em português, o uso de Big Data para o controle do HIV. Então, essa chamada descreve o que se esperava dela, das propostas, na verdade, o que se esperava das propostas, em promover pesquisas inovadoras, usando os procedimentos de Big Data Science, para compreender a complexidade e a interseção de fatores individuais e contextuais, desculpem, acho que tem um erro ali, um title, que colocam as pessoas em risco de HIV e que influenciam o curso do cuidado e o tratamento. Então, essa nossa proposta, como o Daivade vai ter a oportunidade de descrever, se encaixa dentro do que a chamada descrevia naquele momento. Já sabemos que existem medidas bastante efetivas no tratamento e prevenção do HIV, no entanto, sem o enfrentamento das desigualdades e melhor compreensão dos determinantes sociais, essas ferramentas não são suficientes e não serão suficientes para, finalmente, o controle efetivo dessa epidemia. A própria atual diretora do Programa de AIDS das Nações Unidas, a Winnie Baniema, ela diz, num documento recente, que as desigualdades mantêm a epidemia e que precisamos urgentemente enfrentar essas desigualdades se queremos chegar ao fim da epidemia de AIDS, como é uma meta que a Unaids indicou para 2030, o fim do HIV-AIDS como ameaça à saúde pública. Então, as ferramentas existem, mas sem enfrentamento das diversas situações de desigualdades, não vamos conseguir atingir essa meta. E a situação piorou com o impacto da pandemia de COVID-19, na ocorrência de novas infecções e no aprofundamento das desigualdades, seja no Brasil, seja em várias outras regiões do mundo. Em 2019, os Estados Unidos anunciaram uma meta bastante ambiciosa do EHE, End of the HIV Epidemic, é uma iniciativa do governo americano, e, mais recentemente, uma série de papers, de artigos que saíram no Lancet. Alguns pesquisadores americanos já indicam que os fatores estruturais, incluindo a pobreza, o racismo, a segregação, os desafios e as barreiras em acessar os cuidados e os serviços de saúde, aumentam ainda mais as desigualdades e as questões em relação a essa epidemia, no sentido dos indicadores de incidência e de prevalência, e nos Estados Unidos, principalmente em alguns grupos populacionais, como os homens que fazem sexo com homens negros no sul dos Estados Unidos. Então, tem também esse aspecto das desigualdades em vários lugares do mundo, incluindo os Estados Unidos. E eu trago um pouco aqui esse modelo ecológico social do Stephen Burrell, só para chamar a atenção de que isso tem sido muito discutido em vários artigos, sobre a importância dos fatores sociais e estruturais que mantêm a epidemia. Aqui a gente trabalha muito com o modelo das desigualdades sociais, que dialoga com esse modelo, que traz aí os diferentes níveis, o David vai falar um pouco sobre isso, que adapta do Darwin e Whitehead, e então tem esses diferentes modelos que usamos para explicar, então, os diversos níveis de desigualdade e como eles impactam a questão do risco de HIV e a manutenção da epidemia. Falando mais especificamente sobre as parcerias que estão presentes aqui conosco, então, ressaltar a importância da nossa universidade, as palavras do vice-reitor Paulo Liguez, enfatizando a importância desse estudo para a UFBA, a presença de pesquisadores da universidade, de uma universidade irmã nossa aqui da UFBA, no Estado da Bahia, a Universidade do Estado da Bahia, o SIDACS, da Fiocruz, a FAPEX, que na presença do professor Antônio Fernando, a UCLA e, claro, a presença aqui do Ministério da Saúde, do Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Essas parcerias levam a uma boa governança desse projeto. Saúde pública, saúde coletiva, ela é feita dessas parcerias, para entender problemas tão complexos em saúde, essas parcerias são fundamentais e as diferentes áreas do conhecimento. Então, o compartilhamento de experiência, o alinhamento de ações em cursos para informar as políticas públicas e pesquisa, pensamos a pesquisa como um processo de mediação coletiva com a participação, então, de diversos atores, de diversas áreas. Então, esse é um grupo de pesquisa que coordena a pesquisa aqui no Brasil. Então, tem aqui a foto de todo mundo que está presente nessa reunião e chamar a atenção das nossas áreas de conhecimento que agregamos a essa pesquisa. a epidemiologia, a área de HIV AIDS, os determinantes sociais, políticas de saúde, sistemas e serviços de saúde, modelagem matemática e análise de custo-afetividade. E, por fim, agradecer a toda essa equipe. Nós listamos amplamente os diversos parceiros. Eu não tenho tempo de indicar o nome, quer dizer, não chamar o nome de cada um. Eu espero que todos estejam aqui, mas temos, então, como eu falei, os pesquisadores de diversas áreas. Temos os pós-doutorados, doutorandos, os doutorandos, os mestrandos, seja do Brasil, seja da UCLA, a área de comunicação e disseminação, tanto da UFBA, quanto do SIDAX Fialcruz, toda a área de gestão e produção de dados do SIDAX, o apoio tão importante da FAPEX, da coordenação de convênios e contratos da nossa universidade e todo o apoio administrativo. Ressaltar aqui conosco, doutor Gerson, a presença do pesquisador Ronaldo de Almeida Coelho, membro aí da sua equipe do Ministério, que está conosco e é essencial a participação dele no sentido do trabalho com as bases de dados que foram cedidas, então, pelo Ministério nessa colaboração. Então, tem sido muito importante aí contar com o DCCI, com essa ligação, doutor Gerson, entre essa pesquisa e sair diretamente aí com vocês. Só alguns momentos, nós fazemos reuniões semanais, então, de discussão de vários temas importantes para essa pesquisa. Vocês estão vendo aqui os nossos pós-doutorandos, professores e pesquisadores aqui, que a cada quarta-feira nós nos reunimos. Então, eu gostaria, então, nesse momento, eu já finalizei a minha fala, de convidar o professor James Massimco para iniciar, então, a sua apresentação. Por favor, professor James. Muito obrigado, professora Inês. É um grande prazer estar aqui virtualmente com todos vocês. Faz muito tempo que trabalho no Brasil, mas quase 20 anos agora. E cada vez volto para o Brasil porque tem pesquisadores, tem ativistas, tem colegas tão brilhantes, realmente brilhantes, que cada vez encontramos mais uma nova área de investigação, uma nova área de aplicação de programas, de políticas. e, para mim, inspira bastante o meu trabalho que faço também aqui nos Estados Unidos. Então, o que queria falar um pouquinho agora é mais sobre o tipo de parceria que queremos desenvolver com este projeto. Vou compartilhar minha tela. Então, começo com uma citação do site do UCLA. Eu, faz mais ou menos sete anos que estou aqui no UCLA e, para mim, foi muito interessante ver uma universidade pública nos Estados Unidos. porque a estrutura, os valores... Eu sou James, desculpe. A tela não está bem compartilhada. Vocês poderiam tentar novamente. Só um minutinho. Tenho que... Então, perdi tudo. Ah, nossa. Então, vou... Só um minutinho. Vou tentar de novo. Não? Desculpem. Estava completamente pronto, mas agora... Não tem problema. Agora, conseguem ver? Está perfeito agora. Muito obrigado. Tá. Tá. Bom, como eu dizia, a perspectiva de uma universidade pública foi tão importante, porque eu aprendi tanto das universidades públicas do Brasil e a sua integração com o sistema de serviços de saúde pública e também com a parte da gestão. Então, sempre havia um vínculo forte entre o que os pesquisadores fazem e também o governo que teve, que tem o poder de implementar os resultados dessas pesquisas. E isto é, mais ou menos, a orientação da nossa universidade de Califórnia. Por que essa parceria é tão importante? Bom, para mim, acho que essa colaboração representa uma mudança, porque por muito tempo muitas das pesquisas feitas no sul global, como no Brasil e em outros lugares, não tiveram a mesma visibilidade e não receberam o mesmo apoio que as mesmas pesquisas conduzidas no norte global. E é claro que pandemias como HIV, como COVID, como outros, nos ensinaram que precisamos trabalhar juntos e além das disciplinas e além das fronteiras. E essa colaboração tem que ser feita com base na confiança e no respeito mútuo. E acho que esse projeto vai concretizar parcerias que já tivemos e elaborar novas. E por isso estou tão interessado e tão feliz em fazer parte do projeto. Também, o Brasil fez grandes avanços na resposta à epidemia de AIDS. E isso é importantíssimo, que vamos ao Brasil para aprender das suas experiências, das tecnologias, das políticas públicas, das coisas que vocês já fizeram e continuam fazendo. Então, esse projeto para nós oferece uma oportunidade de não apenas aprender muito mais sobre o que vocês estão fazendo agora, mas também de contribuir para os avanços futuros. A epidemia se evolui e também as nossas respostas também têm que evoluir. Na minha ponto de vista, eu acho que as lições também aprendidas dessa pesquisa podem ser úteis não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar, sobretudo nos Estados Unidos, Estados Unidos, desculpa, Estados Unidos, onde HIV, AIDS, é impulsionado pela pobreza, preconceito e exclusão. Finalmente, como disse, é um grande privilégio trabalhar ao lado de pesquisadores brasileiros tão inovadores. Faz tempo que conversávamos sobre como podemos fazer mais um projeto, como podemos colaborar, como podemos criar uma rede de colaboração maior do que um a um. E acho que com esse projeto conseguimos. O que se trata essa parceria? Do ponto de vista da UCLA, nosso papel é mais ou menos transferência de tecnologias do jeito do que podemos, desenvolver também alavancar das experiências internacionais. Então, temos experiências no controle e prevenção de HIV, fora do Brasil, em África e também em outros países da América Latina, também nos Estados Unidos. Queremos também apoiar no desenvolvimento de alguns dos modelos matemáticos com a ajuda de Ron, Brookmeyer e outros integrantes da equipe. Queremos fortalecer esses laços entre as instituições para oferecer oportunidades de treinamento dos alunos e intercâmbio de professores e pesquisadores. pensamos nesse projeto também como um tipo de laboratório para inventar, criar novas áreas de investigação, novos projetos e novas parcerias. E, finalmente, acho tão importante poder difundir os resultados para diversas comunidades, não apenas dentro do Brasil, mas também nos Estados Unidos e em outros países. Só para apresentar a nossa equipe, já conheceram o Ron Brookmeyer da Biostatística. O importante aqui é que representamos quatro dos cinco departamentos da nossa escola. Biostatística, temos a Pamina Gorbach de Epidemiologia, eu venho da Ciência de Saúde Coletiva, temos a professora Corina Moucherot do Departamento de Administração Pública e Política de Saúde e temos um doutorando brasileiro Brian Seixas que também faz parte do mesmo projeto. E a nossa área de... Cada um de nós tem uma outra área de expertise e o interessante e o desafio desse projeto também é a parte mais interessante para mim é que ninguém domina todas as áreas. Nós temos que aprender um de outro e para mim isso faz o projeto mais interessante e espero que os frutos sejam de maior impacto. Bom, com isto vou parar de compartilhar a tela e vou passar para Maria, Yuri e Tchahara. não te ouvimos, Yuri. Não te ouvimos. Ok, estava mudo. Então, primeiro gostaria de saudar a todos, a todas e a todes e saudar o professor vice-reitor Paulo Miguel, o professor e diretor do DCCI Gerson Fernandes, o Ron Brookman, em especial a presidente da Fiocruz, Anísia Trindade, dizer da nossa alegria de tê-la aqui nesse lançamento do projeto e a todos os pesquisadores e parceiros que aqui estão, Inês, Luiz Eugênio, James Massinto e David Razella e os demais pesquisadores aqui presentes e colocar a importante oportunidade de constituirmos essas parcerias tanto entre a Ufiba consolidando essa parceria entre a Ufiba e Fiocruz, especialmente SIDACSI e Ufiba, Instituto de Saúde Coletiva, e também a parceria com a Universidade da Califórnia, trazendo uma oportunidade de internacionalização do SIDACSI com outras instituições que já vimos trabalhando, como a Universidade de Glasgow, à London School of Hygiene and Tropical Medicine e outras universidades que vemos trabalhando. Esta também é uma oportunidade extremamente importante de consolidar o SIDACS, que é o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, como um centro de ciência de dados, como o Inísia pontuou, trabalhando no campo das ciências de dados na integração de grande volume de dados, de Big Data, para fazer análises de determinantes sociais e avaliação de impacto e políticas de saúde. Então, nesse contexto, eu gostaria de apresentar como seria a nossa parceria, a parceria do SIDACS e do Cruz Bahia, compartilhando com vocês a experiência que nós acumulamos no uso de dados administrativos para pesquisa e avaliação em saúde, utilizando grande volume de dados e constituindo essa integração desses dados administrativos numa corte de 100 milhões de brasileiros. Não está passando. Então, só para contextualizar como Inês já colocou, esse projeto ele vem para, inclusive, trabalhar com grande volume de dados, dito Big Data. Nas últimas décadas, nós trabalhamos, nós vimos crescer a quantidade de dados, não só dados da mídia, na internet, mas também dados administrativos e, em especial, dados em saúde. isso tem trazido uma grande oportunidade na produção de conhecimentos, colocando, no entanto, vários desafios tecnológicos e de análise nessa conformação do campo da ciência de dados, porém, surgindo novas oportunidades para os estudos epidemiológicos. No Brasil, nós temos um grande volume de dados administrativos que têm sido gerados rotineiramente pelos órgãos públicos e nós podemos, então, ter vários desses dados disponibilizados por seus proprietários para trabalharmos com essa integração, constituindo essa corte de 100 milhões de brasileiros. Esses dados administrativos, eles trazem vários benefícios no seu uso, embora exista uma série de questionamentos sobre a qualidade, sobre a acurácia, sobre a mudança de dados longitudinais ao longo do tempo, o que nós temos é que essas informações são extremamente preciosas porque muitas das vezes elas não estão disponíveis nas pesquisas oficiais, eles são dados para todo o conjunto da população, no caso, a população brasileira, ele tem dados para períodos continuados e que a gente pode fazer um acompanhamento longitudinal e, portanto, ele possibilita o uso desses dados administrativos possibilita uma economia de custos na pesquisa. No Brasil, tradicionalmente, vinha-se trabalhando com dados administrativos, principalmente de forma agregada, com os chamados estudos ecológicos, para análise de impacto de avaliação de programas de políticas sociais. Alguns estudos, eu só trouxe três aqui, avaliaram o impacto do programa de transferência condicional de renda, o programa Bolsa Família, por exemplo, na incidência de tuberculose, na mortalidade infantil, nas hospitalizações e nas taxas de homicídio, mostrando que realmente já havia uma tradição no uso desses dados utilizados para avaliação de impacto e o grande avanço que nós poderíamos ter neste momento é exatamente usar esses dados administrativos individualizados, integrados, na construção de cortes epidemiológicas e ter, portanto, um avanço na análise determinantes sociais e na avaliação de políticas. Com essa perspectiva, que foi criado o SIDACS em 2016 para processar e vincular grande volume de dados administrativos que vão resultar em conjuntos de dados prontos para responder a problemas científicos de saúde. Todos esses dados que eu comentei, dados administrativos tanto de saúde quanto de programas sociais, eles estão disponíveis em vários locais, em várias fontes e o SIDACS portanto recebe esses dados, processa, vincula em uma plataforma de dados constituída por uma corredoria de dados com um núcleo de produção de dados e estabelecendo um procedimento de acesso controlado operando toda essa plataforma em um ambiente com recurso computacional de alto desempenho que possibilita a análise desses dados e a integração desses dados e seguindo os protocolos de procedimentos éticos de segurança e privacidade da informação. Qual é a vantagem de se ter essa plataforma de dados integrados, usando dados administrativos? É que isso vai promover uma produção científica rápida sob custos mais baixos, vai potencializar o impacto de intervenções em saúde, focalizando políticas sociais públicas e melhorando as condições de vida da população brasileira e possibilita também estabelecer uma ampla rede de pesquisa colaborativa como nós estamos aqui tendo essa oportunidade de constituir e potencializar essa análise com esse acesso a essas bases de dados por essa rede colaborativa. Eu gostaria de chamar atenção, então, essa grande oportunidade de trabalhar com esse Big Data e com essa abordagem longitudinal constituindo as coortes epidemiológicas com os dados administrativos o que vai permitir esse monitoramento temporal de resultados, a identificação de mudança na exposição, fatores de risco, fatores de confusão ao longo do tempo, avaliação da ocorrência de eventos raros, avaliação da associação entre exposição e doença, análise de subpopulações, pelo fato de termos um grande número de dados, a diminuição da perda de participantes ao longo do tempo e a oportunidade de avaliar políticas e programas. A corte de 100 milhões foi constituída a partir do Cadastro Único para Programas de Governo Federal que foi criado em 2004 pelo governo Lula. Ele é o único banco de dados nacional para determinar e monitorar a elegibilidade para programas sociais, incluindo a transferência de renda com o objetivo de reduzir a pobreza ele é uma base única com dados com mais de 50% da população brasileira com renda per capita menor de meio salário mínimo ou renda familiar com menos de três salários mínimos e ele possibilita fazer o linkage com os beneficiários dos programas sociais através de um número comum de identificação social que é o NIS. Então a partir desse cadastro único é possível se eleger vários indivíduos dentro dos critérios e requisitos de cada programa para uma grande quantidade de programas de proteção social que estão disponíveis no governo federal a exemplo do Bolsa Família Minha Casa Minha Vida Cisternas entre outros e como fazemos então esse linkage entre essa grande população que vem do cadastro único desses registros de indivíduos e famílias do cadastro único para programas de governo federal com as demais bases de dados como as bases de dados de programas sociais e as bases de dados de saúde então um linkage determinístico é feito através do número de identificação social para vincular os indivíduos da linha de base da coorte aos beneficiários dos programas sociais e um procedimento de indexação ele é feito usando o SIDACS RL que é um algoritmo utilizando essa técnica de indexação para vincular todas as bases de saúde como nascimentos mortes doenças infecciosas dados nutricionais a população da linha de base da corte 100 milhões por meio de alguns atributos comuns como nome da mãe sexo município de residência e dados de nascimento essa técnica de linkage o SIDACS RL está disponível nessa publicação que todos podem consultar após toda essa estratégia de linkage a gente obtém na corte de 100 milhões de brasileiros uma população que veio do cadastro único de 2018 é um único registro o primeiro registro que foi encontrado nesse cadastro único então é uma população de famílias de baixa renda potencialmente elegíveis para programas de proteção social atualmente nesse período nós estamos com em torno de mais de 131 milhões de brasileiros nesta coorte que nós vimos construindo e como eu comentei todas as bases de programas sociais como Minha Casa de Saúde Minha Casa Minha Vida Cisternas Programa Bolsa Família e Condicionalidades eles se agregam são vinculados à população de base da coorte através do número de identificação social e as demais bases de saúde hospitalizações mortalidade sistema de acompanhamento nutricional nascidos vivos e todas as doenças de notificação compulsória são ligados através do SIDAC CRL a partir desta de todos esses linkages realizados então são extraídos os datasets anonimizados para responder as questões científicas então cada grupo de pesquisa ou cada pesquisador apresenta o seu plano de dados o seu projeto o seu plano de dados e o seu parecer ético dizendo olha eu quero pesquisar eu tenho esta pergunta eu preciso dessas informações então essas informações elas são retiradas dessa coorte de 100 milhões de 100 milhões de brasileiros e são portanto disponibilizadas no ambiente de análise para os pesquisadores neste projeto nós vamos utilizar uma extração dessa coorte de 100 milhões de brasileiros que basicamente é esta população de famílias de baixa renda elegíveis para programas sociais que está em torno de mais de 131 milhões linkadas ao bolsa família aos casos de notificação compulsória do HIV AIDS ao ciclone CICEL que são os registros de acompanhamentos laboratoriais ao registro de hospitalização e ao registro de óbitos para cada questão que seja que precisa ser respondida como os determinantes sociais ou avaliação de impacto é extraído portanto uma base de dados para a análise então atualmente nós temos vários estudos realizados nós já temos várias provas de conceito em relação ao uso da corte de 100 milhões de brasileiros analisando tanto os efeitos determinantes sociais como a avaliação do impacto de políticas utilizando tanto o Bolsa Família como Minha Casa Minha Vida como Cisterna e a gente avalia esse impacto essa determinação social esse impacto das políticas no crescimento do estado nutricional de gestantes e crianças na prematuridade e baixo peso ao nascer nas doenças infecciosas como tuberculose e rancenia agora com HIV AIDS na sífilis gestacional e congênita na zika dengue e chikungunya na mortalidade materna e na mortalidade menores de 5 anos em doenças cardiovasculares e cerebrovasculares no câncer na violência como homicídio e na última morbidade da doença mental e suicídio mais de 30 projetos estão sendo conduzidos utilizando os dados da coorte de 100 milhões de brasileiros além disso nós estamos fazendo uma parceria com a chamada do grande challenge exploration que é uma parceria entre a fundação Bimelina Gates o ministério da saúde o CNPq e as confaps na área de ciências de dados para trabalhar com grandes bases de dados e desenvolvendo tecnologias e métodos de análise na ciência de dados para trazer evidências científicas para melhorar a saúde dos brasileiros e os programas e políticas de saúde então nós temos em torno de 5 projetos que vem utilizando também a coorte de 100 milhões de brasileiros então por fim eu queria dizer que essa coorte ela é um legado para não só para a sociedade mas principalmente para a comunidade científica que vai deixar para todos uma coorte com 100 milhões de indivíduos atualmente mais de 181 milhões que podem ser acompanhados por um longo período de tempo que contém dados socioeconômicos demográficos de saúde processados e analisados no SIDACS com uma interface pública que pode ser um poderoso recurso de pesquisa para todos então eu gostaria então agora de passar a palavra para a apresentação do projeto o pesquisador e investigador principal David Razella professor visitante também do Instituto de Saúde Coletiva da UFMA antes do professor David Razella falar eu queria só destacar a importante a participação na verdade quem reunir todas essas instituições juntos quem teve a liderança na apresentação do projeto junto ao ENAED e que tem sido até aqui que será a força motriz desse projeto é o nosso colega em berço do Instituto Saúde Coletiva da UFMA professor de pesquisador mas também pesquisador do SIDACS quero registrar a importância do David Razella que já é uma liderança internacional na área da pesquisa da modelagem que vai então nos brindar agora com a apresentação da estratégia metodológica por favor obrigado David você está mudo ok está ouvindo sim ok muito obrigado mas como eu falava James esse projeto assim completo assim abrangente que foi claramente tive algumas pessoas que tiveram que juntar os pedaços mas foi absolutamente uma construção conjunta eu vou apresentar aqui nesses poucos minutos a construção geral do projeto a ideia geral do projeto não precisa entrar nos detalhes porque vocês vão ver o projeto é incrivelmente complexo de alguma forma e tenta ser muito abrangente tenta ser muito abrangente me desculpe também pelo sotaque mesmo morando 12 anos no Brasil não consegui eliminar totalmente agora deixa eu ver se consigo já sou o título do projeto complexo é longo impacto nos determinantes sociais transferência de renda atenção primária saúde no HIV abordagem retrospectiva e prospectiva com base em um acordo de 100 milhões de brasileiros uma geral introdução mais ou menos fala de coisas que todo mundo sabe tiveram um avanço importante na resposta à epidemia da HIV desde 1980 muitos desafios persistem sobretudo em países de média e baixa renda o Brasil é reconhecido para ter tido uma resposta efetiva à epidemia mas as taxas de incidência hospitalização e mortalidade varem significativamente entre áreas geográficas e grupos populacionais a nossa ideia é por que tem essa variação essa variação pode estar também associada a marcantes desigualdades sociais do país nós sabemos o Brasil infelizmente um dos países mais desigualdades do mundo e poderiam segundo a nossa ideia a hipótese ser mitigadas para programas de proteção social e de saúde então o objetivo geral do projeto é avaliar o impacto dos determinantes sociais da transferência de renda da atenção primária e da saúde na morbidade e mortalidade por HIV através de estudo retrospectivo e projeções futuras então vamos utilizar dois grandes recursos que existiam e era importante juntar de um lado a corte de 100 milhões de brasileiros que brilhantemente a professora Yuri mostrou e explicou e do outro a plataforma brasileira de projeção de saúde que está sendo desenvolvida no Instituto de Saúde Coletiva e da qual vou discutir um pouco mais na frente atrás da ideia do projeto tem claramente um modelo teórico de como alguns determinantes sociais representam um fator de risco para a incidência e mortalidade da KVIs e como os condicionamentos transfer que são programas de transferência de renda como Bolsa Família pode mitigar o efeito desse o programa de atenção primária à saúde pode interferir em algumas educações por exemplo conhecimento e educação sexual por exemplo ou aproximar o sistema de saúde em termos de diagnosi e de tratamento então influir as duas grandes políticas brasileiras pode agir seja na incidência seja no diagnóstico na compliance ao tratamento na desalto ao tratamento que na mortalidade mas isso claramente foi possível graças a colaboração claramente com o departamento de doença de condições crônicas de infecções sexualmente transmissíveis que generosamente nos apoiou o pesquisador Ronaldo que foi citado o pesquisador Ronaldo nos está ajudando muito para entender esses bancos extremamente complexos são o banco relacionado Sina Ciclom Cicel são dados longitudinais de diagnóstico tratamento e morbidade de todos casos detectados de HIV do Brasil desde o começo mais de 1.4 milhões de casos e esse incrível banco de data extremamente complexo foi integrado está sendo integrado com a corte de 100 milhões de brasileiros que foi explicada que já é rica em si de incríveis informações e também com base em longitudinais demográficas socioeconômicas de saúde de todos os municípios brasileiros por quê? Porque de um lado nós queremos claramente ver o efeito estudar os efeitos nas populações mais vulneráveis mas também para a exigência de modelagem matemática nós precisamos estudar esses efeitos em toda a população brasileira então utilizamos o banco de dados que foram criados no Instituto de Saúde Coletiva da UFPA também por isso temos claramente um grupo extremamente forte liderador para a professora Inês com grande expertise na epidemia da HIV AIDS no Brasil que nos apoiou desde o começo obviamente integrante do projeto desde o começo e vou elencar agora listar os três objetivos principais do projeto o primeiro objetivo é avaliar o efeito de determinantes sociais na incidência prevalência adesão ao tratamento hospitalização letalidade e mortalidade da HIV AIDS no Brasil como vocês veem tem muitos muitos aspectos não é só a incidência não é só a hospitalização a riqueza desses bancos de dados vai permitir estudar o impacto de todas essas intervenções nas várias etapas da cadeia causada dos eventos que podem em algum caso infelizmente chegar a óbito que são as determinações da saúde simplesmente são condições em quais as pessoas nascem crescem trabalham vivem mas do ponto de vista prático são renda educação desemprego habitação amedidade básica entre outras são um aspecto como falava o vice-reditor da UFBA que muitas vezes na nossa pesquisa não é na pesquisa epidemiológica não é muito considerada mas tem que dizer que uma acessão a isso pelo que eu aprendi no Brasil é o Instituto de Saúde Coletiva e o CIDAX são duas instituições que fizeram do estudo dos determinantes sociais de saúde algo fundante desde o começo os grupos os pesquisadores as instituições participantes desse projeto já trabalharam muito nisso por exemplo tive uma Organização Mundial da Saúde a Unidade de Determiantes Sociais que comissionou um trabalho ao Instituto de Saúde Coletiva para fazer um acesso uma avaliação dos indicadores que podiam ser utilizados como proxy como aproximações do determinante social da saúde para ver a redução da desigualdade no Brasil anos atrás também publicamos um artigo mostrando como a desigualdade de renda podia ter a redução da desigualdade de renda que teve no Brasil no período pré-crise de 2015 teve um grande efeito na redução da expectativa de vida na melhoria da expectativa de vida e o SIDAX recentemente publicou um interessante artigo mostrando como os determinantes sociais tinham efeito na detecção da ansenias a metodologia do primeiro objetivo vai ser baseada em uma análise hierarquizada utilizando reduções multivariadas de posições então vamos utilizar vários indicadores sociais agrupados em três blocos um mais distais mais relacionado a fatores geográficos variáveis intermediárias relacionadas a posição socioeconômica e variáveis mais proximais mais ligadas a condições de moradia O segundo objetivo vai ser avaliar o impacto das intervenções em particular o programa de Bolsa Família e a estratégia de saúde de família sempre na incidência prevalência desautratamento hospitalizações letalidade e mortalidade para que não somente vamos analisar no conjunto total da população mas a riqueza de ter um banco de dados assim grandes é para estudar o efeito e estratificar as análises em diferentes subpopulações e também estudar o impacto das intervenções de forma individual mas também de forma sinérgica que é um aspecto muito importante sobretudo nesses fenômenos não vou falar muito do programa de Bolsa Família é criado em 2004 um dos maiores programas de transferência de renda condicional no mundo atualmente está atendendo 14,6 milhões de famílias vários estudos e temos que falar com humildade eu acho também que muitos deles foram desenvolvidos por pesquisadores e instituições participando desse projeto nesse momento mostrando seu impacto na mortalidade na criança mortalidade materna e por várias doenças relacionadas à pobreza então um artigo que foi provavelmente o primeiro que saiu feito do grupo do ISC foi esse artigo mostrando o impacto da Bolsa Família na mortalidade em criança partindo desse artigo começaram vários outros uma linha de pesquisa sobre esse efeito um dos mais recentes é isso muito interessante que mostra o efeito a longo termo do Bolsa Família na mortalidade materna que significa nesse artigo estamos mostrando como crianças e adolescentes expostas ao Bolsa Família na juventude claramente mulheres morrem menos de parto mais tarde na vida adulta então um efeito de longo termo do Bolsa Família tem outros estudos já que no passado mostraram o efeito na tuberculose e tem eu aqui trouxe só quatro mas na verdade acho que são dezenas nem contei mas dezenas efeitos para os pesquisadores que estão participando desse estudo na maioria um estudo muito interessante publicado com a parceria SIDACS o Instituto de Sérgio Coletivo também mostrou o efeito do Bolsa Família na aderência na aderência ao tratamento para a siníase muito recentemente a Estratégia de Sérgio Família criada em 94 ela também é um dos maiores programas de atenção primária de saúde do mundo a vantagem em trabalhar com dados brasileiros claramente é que data a dimensão do país as intervenções públicas que foram implementadas são entre as maiores que existem no mundo sobretudo em países de baixa e média renda cumprindo mais de 60% da população brasileira ainda de novo vários estudos muitos desenvolvidos pelos pesquisadores e os instituições participantes desse projeto mostraram seu impacto na mortalidade infantil mortalidade prenatura cardiovascular e hospitalizações por condições sensíveis de atenção primária então James foi o primeiro que avaliou o impacto da estratégia do programa de saúde da família quando se chamava programa de saúde da família na mortalidade entre 90 e 2002 esse foi um artigo que eu acho importantíssimo e foi uma referência também do ponto de vista não somente para a evidência que trazia uma das primeiras evidências de um impacto tão forte de um programa de atenção primária no mundo mas também para a metodologia que nós depois importamos também no nosso grupo e com a mesma metodologia publicamos alguns anos depois um estudo mostrando o impacto da atenção primária da estratégia da família na mortalidade cardiovascular a professora Inés com o professor James também mostraram a efetividade da atenção primária na redução de hospitalizações não necessárias mas também tive efeito em alguns desfechos como por exemplo a qualidade da informação vital de uma certa forma não tão esperado é um dos programas de atenção primária mais evaluados do mundo eu acho provavelmente James me corrija depois se estou errado qual é a metodologia que vamos utilizar vamos utilizar os estudos os desenhos de estudos a metodologia mais robustas possíveis para esse tipo de avaliação que se denota se chama de quase experimental nós temos no nosso pool de pesquisadores muitos economistas e eles gostam muito desse termo de melhor utilização ou menos mas nós aprendemos a utilizar e a raciocinar sobre todas essas metodologias então pareamento de periscorio de propensão desenho de regressão descontínua e também quando possível atraso administrativo aleatório e esses desenhos estão sendo utilizados de forma combinada e complementar o terceiro objetivo prever o impacto de diferentes cenários socioeconômicos de implementação de intervenções públicas sobre a dinâmica e a transmissão do HIV AIDS no Brasil até 2040 ou seja depois ter passado muito tempo avaliando com essa incrível base de dados a nível global e a nível superpacional com a definição capacidade de um poder estatístico na capacidade de fazer subanálises que provavelmente são únicas nós vamos ter uma quantidade de parâmetros que nos vão permitir de fazer uma modelagem matemática esperamos o mais sofisticados e preciso possível nós vamos utilizar aqui também de forma bastante inovadora uma integração entre micro simulações dinâmicas os clássicos modernos modelos compartimentais de HIV AIDS e modelos baseados em agentes a ideia geral é essa então depois esse estudo sobre a corte de 100 milhões e também estudos na população mais geral com dados agregados e outro tipo de dados vamos utilizar todo esse conjunto de dados e de parâmetros para simular a epidemia de HIV AIDS nos próximos anos até 2040 mas simular quais vão ser os efeitos de mudança socioeconômica infelizmente hoje é algo particularmente importante estamos antecipando essa parte porque infelizmente com o que está acontecendo com a Covid a pandemia tem uma situação de crise econômica dramática então nós estamos fazendo esforço mais rápido possível para tentar já começarmos a fazer alguns modelos e tentar ver quais vai ser o efeitos da crise econômica mas também quanto programma de redução da pobreza como essa família e de ampli assalto do universal health coverage cobertura universitária da saúde como a estratégia da saúde das famílias podem mitigar esse efeito e por isso vamos utilizar a que estamos desenvolvendo e que temos chamado a Plataforma Brasileira de Projeção de Saúde desenvolvida pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA o nosso objetivo é desenvolver projeções de impacto de mudanças socioeconômicas de política pública em vários desfeitos de saúde na população brasileira a ideia dessa plataforma é de ser particularmente flexível utilizar diferentes bases de dados disponíveis diferentes modelos matemáticos de forecasting e tentar no limite sabemos que no modelo matemático são todos úteis mas pelo menos a maioria deles deveria ser úteis mas claro tem situações absolutamente imprevisíveis mas são seguramente elementos para ajudar a tomada de decisão então com essa plataforma vamos fornecer as mais robustas possíveis precisas e detalhadas projeções baseadas nessa base de dados então estamos construindo uma versão que é adaptada pela corte de 100 milhões de brasileiros que temos chamado Simulacadu então temos desenvolvido nos anos passados uma outra versão chamada Integrated Platform for Evaluation Forecasting IPF para toda a população brasileira e com essa temos publicado alguns artigos mostrando como na crise passada que começou em 2015 esse aumento da pobreza e desemprego ia aumentar como foi depois demonstrado a mortalidade das crianças e como alternativas respostas políticas a essa crise que poderiam ser que infelizmente foram de austeridade fiscal mas poderiam ter sido de ampliação da cobertura de programas de redução da pobreza e de programas de atenção primária e a criar cenários diferentes de mortalidade e trends diferentes de mortalidade permitindo evitar um grande número de mortalidade de óbitos em crianças temos feito também outro estudo mostrando especificamente modelando como diferentes coberturas de atenção primária podiam influir na mortalidade prematura em cenários de mortalidade prematura no Brasil como é vendo esse gráfico aqui é o efeito da crise econômica de 2015 na mortalidade prematura que é aumentar a mortalidade de prematura e as diferentes cenários de implementações possíveis da saúde da família da estratégia sobre família trazem diferentes cenários e uma diferença ao final no número de óbitos ao longo do período de estudo até 2030 e para terminar temos avaliado dois anos atrás tivemos uma questão muito forte um debate muito forte sobre os médicos e sobre os médicos de origem cubana também mas aí temos produzido um artigo todos esses artigos têm sortido muito impacto na imprensa e é algo que foi muito importante para nós porque o nosso objetivo dessa plataforma era de juntar de fazer pelo menos mostrar algumas evidências depois a tomada de decisão política é um processo muito complexo particularmente ultimamente mas nós acreditamos como cientista que mostrar estas evidências estes cenários poderia pelo menos contribuir ao debate e quem sabe mudar algumas decisões então a conclusão dessa visão muito geral do projeto que vocês entenderam de uma complexidade grande implica competências muito diferentes mas ao final o resultado disso será um esforço os resultados serão dados para um esforço integrado de diferentes pesquisadores e instituições que vão aplicar a sua expertise e conhecimento na análise de cortes única de Big Data e na elaboração de plataforma de forecasting inovadora e só para concluir eu queria muito agradecer claramente a colaboração de todo mundo desde a UCLA ao Instituto de Saúde Coletiva ao CIDAC mas sobretudo eu queria falar dos pesquisadores os doutorandos e o pós-doutorando porque não foi um pedido fácil para ninguém mas às vezes as pessoas que trabalham mais na ponta mesmo que estamos falando de dados secundários então não necessariamente no campo mas pessoas que trabalham na ponta às vezes são supressão e lutaram muito e conseguiram ir na frente mesmo em um período muito complexo algumas pessoas contraíram o Covid algumas pessoas tiveram problemas familiares importantes e mesmo assim continuaram lutando e portando na frente o nosso projeto então queria um particular obrigado para eles obrigado muito obrigado todos os panelistas doutor Inês doutor James doutor Yuri e Chiara doutor a excelente apresentação nós estamos um pouco com o horário já avançado em relação a nossa previsão tem apenas no chat do Youtube que está acompanhado duas questões do Egberto queria dizer que não não temos Egberto previsão sobre partes específicas para tratar as relações entre Covid e HIV isso não faz parte mas sim já temos previsão de artigos publicados talvez até o final desse ano já há trabalhos submetidos a congresso e artigos em processo de elaboração esperamos que até o final desse ano já tenham os primeiros artigos publicados mas eu queria agradecer a todos que acompanharam assim como dava de mencionar aqui a importância do papel destacado que tem tido todos os pesquisadores que não apareceram hoje aqui visualmente mas que estão aí acompanhando os doutorandos pós-doutorandos mestrando toda a equipe de apoio da UCLA da UF do ISC do CIDAX da Fiocruz da Tatex enfim é uma equipe grande esse trabalho envolve muitas pessoas muito dedicadas comprometidas competentes tem feito trabalhar nesse projeto não somente um desafio mas também uma satisfação eu quero então agradecer a todos que acompanharam até aqui todos que estiveram aqui presentes por essa participação e desejar que esse seja apenas o primeiro do nosso encontro certamente terão outros para que continuemos nesse processo de produção e difusão de conhecimentos não só compreender melhor o fenômeno da realidade mas também subsidiar o processo de formulação de políticas subsidiar o enfrentamento dessa epidemia desejo a todos uma boa noite e até um próximo encontro e aí e aí Vamos lá.